Jus postulante para receber PIS PASEP a bônus salarial 2017 a 2022. Esse é o vídeo. E se você mora nos estados de Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe, esse aqui é o seu vídeo. Eu vou te ensinar de forma rápida, prática e objetiva, como você pode fazer o seu jus postulante. O que é isso, Giovanni? É você fazer um pedido junto à Justiça Federal, sem advogado, sem intermediação de ninguém, para receber o seu abono salarial PIS PASEP de 2017 até 2022. Botar dinheiro no seu bolso. Fica comigo até o final desse vídeo. Se ainda não é inscrito no canal, o que você está esperando? Deixe um joinha, se inscreva e ative as notificações. E, claro, gente, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Olha só casos concretos de pessoas reais que conseguiram receber e botar dinheiro no bolso exercendo cidadania. Olha a Raquel que ela fala para a gente. Ano passado, segui a orientação dada aqui por Giovanni. Entrei com o processo, que ele cita aí, e aconteceu como ele falou. Antes do juiz dar ok, o dinheiro estava na minha conta. Recebeu de 2017 a 2021. Olha aqui a Dione colocando para a gente. Minha filha fez o juiz postulante para mim. E, graças a Deus, e a você, recebi 21, 20, 19 e 18. Olha que legal. Mais um. Ana Paula, beijo, amiga querida. Passei para agradecer a Deus por ter colocado seus vídeos para mim. Visualizar. Graças a você, recebi PIS 19 e 21. E olha o 22 pipocando aí. O Luciano colocando para a gente. Sexta-feira teve audiência para receber PIS 22. A União não compareceu. O processo está na mesa do juiz para a sentença. Giovanni, como é que funciona isso? Esse vídeo vai ser muito rapidinho, porque ele tem algumas particularidades no juiz postulante, tá? Se você quer receber ano base de 2017 a 2021, essa aqui é a petição. Vou deixar para você. Calma aí. Fica tranquilo. Você vai colocar aqui o nome da sua cidade e vai fazer um X aqui. Quais abonos salariais você quer receber? De 2017 a 2021. É um processinho separado, tá? É um requerimento separado. Vai colocar os seus dados. PIS, PASEP. Marcar o motivo, gente. Giovanni, eu não sei qual foi o motivo que eles negaram. Outros motivos. Só marcar o X aqui. Petição pronta, gente. Petiçãozinha pronta de 17 a 21. Local, data. Você vai assinar. Pode assinar eletronicamente pelo GOVBR. E aqui informação importante. Pensa o seguinte. Você está pedindo abono salarial ano base de 2017. O que você tem que colocar aqui, gente? Sua carteira de trabalho com o seu contrato de trabalho de 2017. Correto? É o documento básico. E aí você precisa juntar. Identidade CPF. Tirou a foto. Identidade CPF. Ok. Printa a tela da carteira de trabalho digital. Do ano básico que você quer receber. E, gente. Declaração de residência. Declaração de hipossuficiência. E declaração de renúncia de valor de excedente. Você precisa juntar. Porque é um requisito. É uma burocracia da Justiça Federal. Então, você vai preencher aqui e assinar. Pode, gente. Isso tudo aqui no mesmo papel. A declaração de residência. A declaração de hipo. E a declaração de renúncia de valor esquecido a 60 salários. Mas, Giovanni. Eu preciso juntar esse documento? Sim. Eu sei que seu pedido vai dar de 17 a 21, 5 anos. Mas, você precisa juntar. Assina. Depois disso aqui, gente. São documentos que provam para juízes que estão recebendo essa causa agora. De que isso aqui é possível. De que isso aqui é viável juridicamente. E o mais interessante, gente. Isso aqui é tão viável juridicamente. É tão possível. É tão legal. que um juiz federal recebe o seu processo e manda pagar tudo. Vocês entenderam? Isso que é o mais legal. Tá? Entendi, Giovanni. Ok. E 2022, Giovanni. Eu quero 2022, que eu ainda não recebi. É esse documento aqui. São documentos separados, pedidos separados. Você quer pedir de 17 a 21? Você tem que preencher aquilo lá. Se você quer pedir 22, é um novo pedido. Deu entrada lá, Giovanni. Eu tenho 17 e 18 para receber e mais 22. Você vai fazer um processinho, um pedido de 17 e 18, 19 que tem lá. Vai fazer, vai receber um numerozinho e o processo vai seguir. E 2022 é que separado. É uma petição, um requerimento diferente. Mas é muito parecido. Colocou a cidade da sua federal aí, preencheu os seus dados, tá pronto. Você vai direto. Importante. Se puder, leia para você ver que não tem conversinha aqui. Aqui é cidadania na veia. Você vai aqui para o final. Olha lá. Gente, preencheu a cidade e os seus dados pessoais? Vai aqui direto. Importante. O WhatsApp, gente. Seu celular e seu e-mail. E informações fundamentais. Olha o que você não pode errar. CPF, celular e e-mail. Não erre esses documentos, tá? Não esqueça de mandar a cópia da sua carteira de trabalho. Se você está pedindo o ano base 2022, você vai ter que juntar a cópia ou a carteira de trabalho digital printada que você trabalhou no ano base 2022 recebendo até dois salários mínimos. Entendeu? Mesmo os documentos, gente. Que a gente acabou de ver. Declaração de residência. Declaração de IPA e declaração de renúncia. Isso tudo, gente. Você pode imprimir esse documento aqui. Tudo em um documento só. E assina. Giovanni, eu fiz esse documento. Eu posso usar o mesmo arquivo? Pode. O mesmo arquivo que você usou lá para cobrar 17 a 21. Você pode usar aqui para 22. Lembrando, gente. Identidade. Tá? Já vou... Já vou... A gente já vai para o TRF. Você vai juntar, gente. Cópia da sua identidade CPF. Beleza? Certinho. Cópia printada da carteira de trabalho digital. Ok. Esse documento aí com declaração de residência, declaração de IPA e declaração de renúncia. Tudo em um documento só. E a petição. Tá pronto, gente. Não precisa de mais nada. O mais legal aqui do TRF5, por um lado é bom. Por outro lado é ruim. Porque todos os outros, você tem um sisteminha para você anexar esses documentos. No TRF5, não. O processo, gente, ele é todo por e-mail. Tá? Infelizmente, é o TRF mais atrasado. Mas por um lado ajuda. Então, olha só. O que você vai fazer? Você vai printar essa tela aí. Olha aí os telefones. Estão todos aí, gente. Eu vou deixar esses telefones, esses contatos, essas informações no primeiro comentário fixado. Mas isso, gente, tá lá no grupo do Telegram. É fundamental que você entre no grupo do Telegram, porque lá o pessoal vai te ajudar. Vou deixar esses contatos, essas duas... Eu vou fazer melhor. Essas duas imagens, eu vou deixar na descrição do vídeo. Se você é de Alagoas, tá aí. Olha o e-mail que você vai mandar. Distribui cão arroba jfal.jus.br Você vai colocar ali assunto, atermação. Então, assim, ó. Abono salário... Jus postulande, abono salarial. PIS PASEP 2021, 2017. Pode colocar só jus postulande. E no assunto, você vai colocar assim, ó. Venho pedir meu abono salarial ano-base tal. Pedir abono salarial de 2017 a 2021. Pedir abono salarial ano-base 2022. Você só vai colocar isso. Se você é de Alagoas, Ceará, Paraíba, estão aí os e-mails e os contatos. Se você é de Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe, estão aí os contatos. Aqui no TRF-5, a gente tem esse atraso aí na atualização do sistema. Para que se faça um sistema. Podia copiar do TRF-1. Mas não, eles são separados. Uma vaidade danada. E impressionante. Se você olha o site do TRF-5, você vê um monte de gente ganhando medalha, sendo premiado. Olha aqui. E falam, cria comissão para lá, cria comissão para cá, e faz premiação. Aí, ó. E faz, vamos prestigiar. Vamos fazer, sabe? Um monte de coisa. Menos. Cuidado, cidadão brasileiro. Complicado. E assim, o TRF-5, já está para mais que tarde. Vocês informatizarem o jus postulande daí. Todos os outros TRF, inclusive o TRF-6, que tem um ano de existência, já está informatizado. Menos o TRF-5. Então, gente, faça o seu jus postulande. É viável, é possível. Você vai botar dinheiro no bolso e, olha, tudo de graça. Mas, Giovanni, eu posso procurar um advogado e DPU? Você vai procurar, vai bater e voltar. Por quê? Porque é um salário mínimo. E muitas das vezes a pessoa pode falar, poxa, vou te cobrar 30% de um salário mínimo. Então, não vou fazer. E, gente, é fácil. Não é difícil. Ah, Giovanni, estou com dificuldade. Entra no grupo do Telegram. Pessoal lá no grupo do Telegram. Pessoal ajuda. Faça isso. Então, olha, missão dada, missão cumprida. TRF-5 zerado. Estamos juntos. E, qualquer dúvida, vai lá no grupo do Telegram, que tem pessoas lá para ajudar também. E lembrando, gente, isso aqui você não precisa de intermediário nenhum. Vamos lá. Preencheu a petiçãozinha? Salvou. Importante. Já quem está aqui comigo vai ter essa informação. Muitos vão falar, Giovanni, não estou conseguindo editar a petição. Claro que você não vai editar a petição aqui. Porque se você editar aqui, todo mundo também vai editar. Você tem que ir em arquivo, baixar, fazer download. Arquivo, fazer download. Arquivo, aqui, Microsoft Word, Doc. Por quê? Você vai fazer isso também aqui. Arquivo. Vai ter que vir aqui em arquivo e baixar. Por quê, Giovanni? Porque você precisa baixar ou para o seu celular ou para o seu computador. Preencheu os seus dados pessoais. Porque senão todo mundo vai ver seus dados aqui. Não é isso. Você vai baixar para o seu celular, baixar esse arquivo para o seu computador, preencher, salvar em PDF. Petiçãozinha pronta. Tirou foto da sua identidade de CPF. Ok. Printou a carteira de trabalho. Pronto. Preencheu essa declaração de residência, declaração de hipo, declaração de renúncia. Assina de próprio punho. Tirou foto. Manda um e-mail. Abre o seu e-mail aí. Digita para onde você é. Sergipe, Alagoas, Rio Grande do Norte, Ceará, Pernambuco. Você digita a distribuição ali, o e-mail que é para mandar. Ou então você liga para lá. Eu também te dei o telefone aí. Você liga para lá. Eles vão te dar orientação. Você vai anexar. anexar a petição no e-mail que você está mandando. Anexar arquivos. Petição inicial, identidade de CPF, as declarações, carteira de trabalho digital e pau na máquina. É só aguardar a vitória. Espero ter ajudado. Um grande abraço. E até nos próximos vídeos. Beijo. Tchau.